Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Mano, eu tô correndo muito, mostro que é velocidade pra cantar Baby, eu sei fazer, eu sempre aprendo de tudo O carro rival passou, nessa lataria de furo Meu cachê é o Big Pan, falo isso porque ele é muito gordo Ninguém no tempo do bronze, muita interesseira no tempo do ouro Gata, o que te faz bem? Começar com a letra D E o que eu quero de você? Começar com a letra B Acho e virou minha casa Hoje o meu flow tá na bala Vivo no tempo do ouro Jogo minha mãe na Itália Jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio Jogo Dior na minha pele Jogo dourado no escuro Jogo meu som na sua bad Jogo roxo no ProEd Jerica gringa, botei pra minha firma Nas americanas, nós metes Vem o meu show nessa night Baby, cê vai viciar Ela curtiu minha vibe Depois vai querer me dar Matando hienas, mudo essa cena Mano, cê vai se impressionar Cantei as pernas, boto o carro nela Hoje ela que vai pilotar Grave, tá batendo na cidade Sublime chega com Sprite Botou meu bonde no iate Robert pilota a nave Mano, quem manda é a Ash Mercedes velocidade Jogo fogo nessa night Busco, busco 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 E aí